Hoje é feriado, mas a política não para. A Arimatéa Souza está aqui por dentro do moído todo. A Arimatéa Souza está aqui por dentro do moído todo. Como é que fica a aliança entre o Progressistas e o Bruno Cunhalima em Campina? Olha, Mônica, o prefeito Bruno Cunhalima resolveu adotar, num primeiro momento, uma linha de comediamento. Até porque ele tem mantido um bom relacionamento com o deputado Agnaldo Ribeiro em termos de carreamento de verbas para a Prefeitura de Campina Grande, junto ao Orçamento Geral da União. E também porque tem vereadores da base de Bruno Cunhalima que são filiados ao Partido Progressistas. Vamos acompanhar o que Bruno disse sobre esse novo quadro do PP, agora aliado do governador. Eu não governo necessariamente com partidos, com pessoas. E a base mais essencial da relação entre pessoas é a confiança. E sobretudo na política, quando você governa com aliados. E precisa, para que você seja aliado, precisa haver confiança. Ao meu ver, não tem, não existe a possibilidade de você ser aliado administrativo, mas ser opositor político. Como é que você é aliado administrativamente falando e a oposição na política. São duas coisas que não se encaixam. Isso precisa ser muito bem conversado, com maturidade. Obviamente, como eu disse, o respeito interpessoal, essa é uma condição. Eu respeito, inclusive, os meus mais ferrenhos opositores. Você me viu durante as eleições, sofri ataques, nunca revidei, nunca, porque eu respeito, inclusive, os meus opositores. Então, o respeito interpessoal é uma condição básica. A relação política é um outro capítulo que vai depender muito mais do progressistas do que de mim. É porque nós já demos sucessivas demonstrações, seja na composição do governo, no início do ano passado, quando nós, além de mantermos os espaços que o progressista estive na gestão do ex-prefeito Romero, nós ampliamos, e muito, esses espaços, significativamente. Agora, durante o processo traumático da retirada do ex-prefeito Romero da presidência do PSD estadual, poderia ter sido um incêndio também, e eu sempre tentei ser pacificador, eu tento ser pacificador. Vamos acompanhar os próximos passos disso, porque é uma situação muito delicada. O progressista tem o vice-prefeito, Lucas Ribeiro, cotado para ser candidato a vice-governador, ocupa algumas secretarias na Prefeitura de Campina Grande, e os dois vereadores da base de Bruno são Rostam Paraíba e também Luciano Breno. O Ari, agora tem disputa política na Paraíba sendo travada em outro estado, né? Pois é, concorrentes aqui foram ao Rio Grande do Norte hoje, onde está lá o ex-presidente Lula. E isso demonstra, Poli, a dificuldade que tem o presidente Lula de administrar os seus aliados aqui na Paraíba. As próprias agendas de Lula para a Paraíba têm sido sucessivamente adiadas por conta dessa queda de braço, de um lado, veneziano, Vital do Rego e Ricardo Coutinho, do outro, João Azevedo. Hoje, tanto João Azevedo quanto Ricardo Coutinho e veneziano foram buscar audiências particulares com Lula em meio à agenda dele no Rio Grande do Norte para tentar definir alguns pontos muito tópicos, muitos paroquiais dessa pré-campanha. O que Lula disse lá é que está projetando vir no final de julho para Paraíba. Ele quer fazer uma espécie de fortalecimento da vinculação do PT e, particularmente, da sua pessoa com a obra de transposição do Rio São Francisco. Lá também, em Natal, houve um encontro de governadores do Nordeste, o consórcio dos governadores do Nordeste, e foi uma ocasião para se protestar contra a questão do ICMS. Os governadores, em sua maioria, avaliam que as mudanças que estão sendo feitas de redução do ICMS são medidas eleitoreiras e estão por divulgar, ainda na noite de hoje, um documento conjunto com o posicionamento dos governadores nordestinos em relação a essa alteração no ICMS, porque vai pegar pesado nas finanças dos estados. E a gente aguarda para ver o resultado disso tudo. Obrigada, Ari. Obrigada, Ari. Vamos mudar de assunto.